Aqui na escola nós estamos tendo a oportunidade de realizar uma aula prática com os meninos de semeadora de milho. Os milhos vão passar tudo o que eles aprenderam na teoria, na prática, como tem que ser. Viemos aqui na prática, regulamos a nossa semeadora, tanto o adubo, tanto a semente, e agora nós vamos levar em campo para fazer o plantio. E é importante a gente destacar justamente isso, professor, essa aula teórica para a aula prática, o diferencial aqui da escola agrícola, mostrando aí para os nossos alunos, para os alunos das unidades, como que funciona ali no campo. Isso, exatamente isso, que nós tentamos preparar nossos alunos aqui para o que vão esperar eles, que o ano que vem eles estão todos fora daqui, todos no mercado de trabalho. Então, pensando na parte prática do técnico, eles têm que ter essa vivência, não só na teoria, como também na prática, para quando chegar em campo eles saberem executar todo o serviço. E a gente percebe também a participação aqui dos alunos na aula prática maciça, até porque é todo um questionamento, toda uma apresentação do cenário, da plantadeira, é feita justamente para colocar em vez ali o que eles estão aprendendo na teoria. Isso, exatamente isso. Então, eles não podem chegar só em uma aula prática sem saber como funciona o seu equipamento de trabalho. Então, em cima, dizer que tem que fazer toda essa apresentação prática de como tem que ser, o que cada equipamento, o que cada peça do equipamento vai preparar. Bom, e essa aula de hoje aqui é sobre a plantação de milho. O professor, plantando milho, como que funciona essa questão aí de durabilidade, para que a planta já suja, questão de colheita, tem tudo isso também que é passado também para os alunos? É passado para os alunos todo o ciclo do milho, desde o plantio à sua colheita. Nós esperamos aqui que o nosso milho vai germinar entre 4 e 6 dias, deve estar germinando. Depende muito do nosso clima aqui. O solo está muito úmido, graças a Deus. Está chovendo bacana nessa época do ano, né? E vamos acompanhando esse milho até o final do ciclo dele. E com isso, vai sendo desenvolvido todas as aulas práticas, além da semeadura, agora, com o controle e o andamento da cultura. Bom, e não é apenas milho, né, professor, que é plantado aqui pelos alunos da unidade? Não, não é somente milho. Esse ano também, nós vamos plantar juntamente com o milho, nós vamos fazer um plantio de mandioca também. Então, nesse mesmo intuito dos alunos, ter o conhecimento daquelas culturas que eles podem encontrar no mercado de trabalho. Como regular o equipamento, como conduzir aquela cultura durante o seu próprio ciclo. Então, vamos lá.